Oi gente, tudo bem com vocês? Voltei com mais um vídeo, mas hoje não é receitas caseiras, hoje eu vim aqui como vocês viram aí pelo título Preciso da ajuda de vocês, gente, sim, preciso que vocês me ajudem, quem puder me ajudar, por favor, tá? Quem não puder me ajudar com dinheiro, mas vocês podem me ajudar, gente, compartilhando esse vídeo Vai que alguém aí vai que quer patrocinar o canal, quer me dar uma câmera de presente, quem sabe? Então, gente, eu pensei bem, pensei muito, na verdade, antes de fazer esse vídeo, o que que acontece? Assim, o meu canal, vocês que me acompanham, as minhas amigas que estão sempre aqui, sabe, né, desde o início Eu gravo com o celular, por quê? Porque eu ainda não tive condição de comprar uma câmera, gente Com uma câmera boa, é cara, não é barata E, assim, o meu canal ainda não é um canal grande, né, o canal tá crescendo, mas ainda não é um canal grande E, assim, conforme o canal vai crescendo, a gente tem que ir melhorando Eu preciso investir num canal pra trazer mais uma, assim, uma qualidade pra vocês, né, de vídeo, de imagem Eu, gente, na verdade, assim, eu não tenho câmera, eu não tenho iluminação legal Vocês que me acompanham aí viram na live que eu fiz, né, nessa live que eu fiz à noite Que a imagem sai horrível, gente, então, assim, pra gravar à noite, você precisa de uma boa iluminação Porque senão vai ficar embaçado, como vocês viram na live que eu fiz, né Então, eu pensei, por que eu não pedi ajuda aos meus seguidores, né? Quem puder me ajudar com qualquer quantia, gente, vai ser direcionada pro canal Porque, assim, eu preciso realmente melhorar o canal Eu vou deixar o número da minha conta aqui, tá? Se você puder ajudar com alguma quantia Se você não puder, me ajude pelo menos compartilhando o vídeo Eu acredito que vocês possam fazer isso, compartilhar o vídeo, se vocês puderem Eu preciso comprar uma câmera, eu preciso comprar uma iluminação pra poder melhorar o canal E, infelizmente, eu gostaria muito de estar recebendo do YouTube pra poder fazer isso Mas, infelizmente, como eu comentei com vocês no vídeo atrás aí O YouTube, gente, assim, o meu único trabalho é o YouTube, né? Pra vocês que me acompanham sabem, porque eu tenho uma filha autista Eu parei de trabalhar pra poder me dedicar à minha filha Infelizmente, eu não tenho como voltar a trabalhar Porque minha filha faz várias terapias e eu não posso trabalhar E deixar minha filha na mão de outras pessoas Porque a gente sabe que, assim, uma criança autista dá muito trabalho Por esse motivo de a gente ter que levar em terapias E eu ia trabalhar, não ia dar nem pra pagar, na verdade, né? Quem fosse tomar conta dela E eu optei por isso Mas o que que acontece? Minha única, assim, minha única, minha, minha Não do meu esposo, fonte de renda É do canal E desde que começou essa pandemia, gente O canal YouTube em si caiu muito Porque os anunciadores não tão anunciando tanto, igual antes Mas, enfim, é isso E eu, infelizmente, não ganho pra isso Pra ter uma boa câmera Porque uma boa câmera é cara Uma boa iluminação é cara, não é barato Então eu vim aqui pedir pra vocês Quem puder me ajudar Eu sei que vai ter crítica Vai ter gente que vai criticar Isso é normal, tá? Mas se você não puder ajudar Com dinheiro Ajude compartilhando esse vídeo Por favor, peço a vocês Encarecidamente Se vocês puderem fazer isso por mim Quem sabe Possa ser que eu consiga Eu posso ser que não Mas não custa nada tentar, tá bom? Então eu vou deixar aqui No box de informações O número da minha conta Se você puder me ajudar Se não, compartilhe o vídeo Qualquer quantidade Qualquer quantia que você puder Já vai estar ajudando E aí eu vou estar juntando esse dinheiro Pra poder comprar uma câmera, tá bom? Então eu espero E conto muito com a ajuda de vocês Quem puder Quem não puder Com dinheiro Como eu falei Ajuda compartilhando Na sua rede social No seu Facebook No seu WhatsApp Enfim Vamos tentar aqui Ajudar o canal Pra gente poder melhorar Cada dia mais e mais Tá bom? Bom, então é isso Eu espero de coração aí Que eu possa contar com vocês Tá bom? Dúvida? Se vocês quiserem falar Alguma coisa comigo Deixa aqui nos comentários Que vocês sabem Que eu sempre respondo Bom, então é isso Um beijo, gente Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau